Esse dia eu passei toflando as vacas, aqui na chuva, no barro, trabalhando Aí caí, além de ter ficado tudo sujo, ainda tive que escutar o comentário dos outros Falando, é que é muito esforçado, caiu por querer Aquele dia foi sem querer, mas eu caio se precisar também Forçada, eu? Jamais! Tudo por um like, bebê? Se não é necessariamente, foi só a intenção de eu passar vergonha? Caiu mesmo, bebê!